O vídeo feito minutos depois pela equipe da Polícia Militar, revela que a intenção era realmente matar um desafeto. O que matou para ser meu kawan, por causa de triguinho que não enrolou por causa de mulher. Aí, por isso, ele matou o nosso menino lá e foi lá fazer isso com ele lá. Aconteceu isso. O preso é o Endel Daniel dos Santos. Segundo a investigação, é ele quem aparece em um circuito de segurança atirando contra um carro no Parque Amazônia, no último sábado, no dia 24 de junho. Um crime planejado, mas que não deu certo. O Endel e mais dois homens compraram armas para matar um rival. Rival que teria sido mandante de um homicídio contra um amigo do trio. O homicídio aconteceu há duas semanas no Jardim Imperial, em Aparecida de Goiânia. Inclusive, a polícia já havia prendido os executores deste crime. Mas, no fim de semana, o Endel resolveu tirar esse crime, essa história a limpo. Ele e mais dois homens foram até o endereço, onde o alvo estaria. Desceram atirando contra o veículo. Mas, dentro deste carro, havia apenas uma mulher, que teve a vida poupada. A imagem de câmera de segurança mostra toda a ação dos criminosos. Às 10h47, eles param em frente ao endereço que o alvo estaria. E atiram contra o veículo que teria acabado de estacionar. Dá para perceber que pelo menos três tiros são disparados em direção ao carro. Uma mulher desce desesperada e, por pouco, não é baleada. Ao ver que não era quem estavam à procura, o trio entra no carro e foge. O carro no carro era a mulher dele, aí nós recuou para trás de novo. Recuou e deixou a mulher viva. É, isso mesmo. Mas, se fosse o João Vitor, desafeto, vocês iam continuar? Isso mesmo. Até a execução do mesmo? Isso mesmo. Além da prisão de um dos envolvidos nessa tentativa de homicídio no Parque Amazônia, foram apreendidos um revólver e munições.